Além da possibilidade de ser adotada por uma família de outro estado, as crianças também podem encontrar um lar em outro país. Saiba agora como funciona a adoção internacional. A reportagem é de Lígia Tolentino. A maior parte dos candidatos a pais adotivos no Brasil costuma ser exigente quanto ao perfil das crianças que vai receber. Brasileiros escolhem sexo, idade, aparência de seus futuros filhos. É por isso que para muitas crianças à espera de um lar, a saída muitas vezes é deixar o país. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. Ou seja, para que se realize uma adoção internacional, é preciso que antes se tenha buscado a adoção nacional por brasileiros ou mesmo por estrangeiros residentes no país. Mas o que é exceção, acaba se tornando muitas vezes a melhor escolha. Talvez porque nós ainda no Brasil temos muita criança novinha, muito recém-nascida, ou criança até dois anos, ainda que precisam de pais. Então há essa possibilidade de escolha, quer dizer, o que é errado, né? Nós ainda vamos chegar numa cultura de que todas as crianças, todos os adolescentes merecem e precisam estar amparados por uma família para poderem ter um desenvolvimento saudável para se tornarem adultos úteis e produtivos. Em Minas Gerais, desde 1992, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, realiza a habilitação de candidatos estrangeiros à adoção de crianças brasileiras. O trabalho auxilia as varas da infância e da juventude responsáveis pela efetivação do processo adotivo. O juiz da vara da infância e da juventude, da comarca que a criança está institucionalizada, encaminha a criança para a adoção internacional, tendo em vista que a criança não teve chances de adoção nacional. A gente faz o cadastramento dessa criança e publica um edital para conhecimento dos interessados, tanto nacionais quanto internacionais, nem estrangeiros. Esse edital tem um prazo de 30 dias e, a partir desses 30 dias, os interessados entram com o pedido para a adoção daquela criança. A gente recebe o dossiê preparado pela Autoridade Central do país de acolhimento dessa criança. Os pretendentes vêm para o Brasil ou fazem a inscrição na SEJA, depois são habilitados. Posteriormente, é expedido um laudo para adotar uma determinada criança. Eles vêm para o Brasil e aí entram com o processo de adoção e passam a ser observados pela vara da infância e da juventude, o local onde essa adoção acontecerá. Em 2009, foram realizadas 45 adoções com o intermédio da SEJA. No primeiro semestre deste ano, 14 crianças já foram adotadas e outras 12 estão em estágio de convivência. Atualmente, dos 48 habilitados para o processo de adoção, 44 são de origem italiana. É o caso de Ângela e Ricardo. Quando a nossa equipe conheceu o casal, eles estavam em estágio de convivência com duas crianças na comarca de Santa Luzia. Apesar da barreira do idioma, entendimento não parecia faltar ao grupo. Ricardo contou que adotar sempre foi o desejo do casal e, desde o primeiro momento, a opção era o Brasil. Já a sua esposa relembra o primeiro contato com os filhos e a expectativa pela concretização da família nova que já se forma. Quando pergunto sobre como imagina que será a rotina da família, ela faz planos tão simples quanto verdadeiros. Após o período de convivência e desde que o juiz conceda a adoção, o caso retorna para a SEJA, que emite um certificado de conformidade. É este documento que permitirá a solicitação de todos os demais necessários para a saída legal das crianças do país. Após a mudança, a comissão ainda realiza o acompanhamento de cada caso para garantir a adaptação entre pais e filhos. De uma forma geral, as crianças se dão bem em qualquer país. Elas são carentes de pai e mãe. Para elas, pouco importa a nacionalidade. O que elas querem é o pai e a mãe. De que foram privadas. Já trazem consigo a dor do abandono, da falta do pai e da mãe. Isso facilita muito a integração da criança em uma família substituta. Malas prontas, roteiro planejado. É hora de embarcar rumo a um novo começo. E para a coordenadora da SEJA, um feliz começo para a nova família de Ricardo e Ângela. Os pais estão totalmente preparados. É uma adoção que a gente vê que vai dar certo. Eles vieram aqui logo no início do estágio de convivência. Já estavam com uma aproximação muito grande com as crianças e as crianças com eles. Tem tudo para dar certo. A gente vê que querem muito a adoção. E aquelas crianças específicas. Encaixou, deu certinho ali. Essa família que você viu na reportagem já está na Itália. E eles mandaram um vídeo para a nossa equipe. Veja só. Salute um pouco o Brasile. Tchau! Tchau, Brasile. Tchau! Como estão? Bem! E o que vocês fazem? Mãe, estudam, andam na escola? Sim! E mamãe como é? Bem! E papãe como é? Aqui o papãe! Brutu! Como é bruto! E a pala! E a pala! Negrita! Tchau! E aí